7 GATOS SELVAGENS QUE NÃO SABIA QUE EXISTIAM Número 7. GATO DA MONTANHA ANDINA É um pequeno gato selvagem que vive nas montanhas dos Andes do Peru, Bolívia, Norte do Chile e Noroeste da Argentina. É o gato selvagem pequeno mais ameaçado da América. É semelhante em tamanho a um gato doméstico. No entanto, sua pele grossa e cauda longa fazem com que pareça maior. O pelo do gato é prateado pálido ou cinza cinzentado, com manchas e listras isoladas, cor de avelã ou marrom alaranjado. Número 6. GATO BRAVO DE PATAS NEGRAS Uma espécie de gato selvagem africano, relativamente pouco estudado entre os felinos e considerado vulnerável. São animais noturnos, raramente observados e pouco sociáveis, que perante algum movimento e barulho estranho procuram esconder-se. Caso não seja possível, defendem-se com grande ferocidade e a sua bravura é a característica mais conhecida destes animais. Número 5. GATO DE CABEÇA CHATA É um dos membros mais incomuns da família dos felinos, com sua cabeça longa e estreita e testa achatada. Do tamanho de um gato doméstico, eles têm um corpo alongado, pernas curtas com pequenas patas arredondadas e uma cauda curta. O pelo é grosso, mácio e longo, marrom avermelhado no topo da cabeça e marrom escuro no corpo, com um fino salpico de cinza e lustre nas pontas. Uma linha amarela sob de cada olho até perto da orelha. Número 4. GATO BRAVO DOURADO DA ÁSIA Também conhecido como gato dourado asiático e gato dourado de Teming, é um gato selvagem de médio porte do sudeste asiático. A pelagem é uniforme na cor, mas muito variáveis que vão do vermelho ao marrom dourado, marrom escuro ao pálido canela, cinza ou preto. Pode ser marcado com manchas e listras, linhas brancas e pretas das bochechas e até o topo da cabeça. As orelhas são pretas com uma área cinzenta central. Número 3. GATO FERRUGEM PINTADO É o menor membro da família dos felinos e é encontrado apenas na Índia e Sri Lanka. O gato ferrugem pintado concorre com o gato de patas negras como o menor felino selvagem do mundo. O pelo curto é cinza sobre a maior parte do corpo, com manchas enferrujadas sobre o dorso e flancos, enquanto o ventre é branco com grandes manchas escuras. Há seis estrias escuras em cada lado da cabeça, estendendo-se sobre as bochechas e na testa. Número 2. GATO LEUPARDO Este pequeno gato selvagem é nativo do sul e leste de Ásia. Tem o tamanho semelhante ao de um gato doméstico, mas seu corpo é mais esguio, com pernas mais longas e teias mais bem definidas entre os dedos das patas. As espécies de locais mais meridionais tendem a ter pelagem marrom amarelada, e os do norte têm cor cinza prateado. O gato leupardo está em risco de extinção por causa da perda de seu habitat e da caça sem controle. Número 1. GATO VERMELHO DE BORNEL É um dos gatos mais raros e menos estudados do mundo, com menos de 25 indivíduos registrados até a data. Possui uma aparência incomum para um gato selvagem, com o tamanho de uma gato de casa grande, mas com uma cauda relativamente longa e orelhas pequenas e arredondadas. Essa espécie apresenta duas variações de cor de pelo, cinza preto ou vermelho castanho, embora a pelagem vermelho castanho pareça ser a mais comum. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Querida É fortaleza Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma